E aí pessoal, beleza? Endernat de volta aqui hoje em mais um vídeo. E bom pessoal, estamos de volta aqui na nossa aventura de PokéKlub. E pessoal, aconteceu uma pequena coisinha aqui que vai meio que interferir na série. Foi que o servidor, ele sofreu uma mudança aí, sabe? Tiraram o Spawn de Forge dele e bugou o servidor. Aí é o seguinte, perdi meus itens por causa que eles tiraram a proteção. Eles entraram e roubaram tudo. Então, perdi todos os meus itens. Aí eu escolhi o Charmander dessa vez como inicial. E dois inscritos lindos e maravilhosos aí do canal. Sofia e um amigo dela que eu acabei esquecendo o nome, mas ele tá guardado no coração. Ele me deu um ovo de Floki e de Gumi. Ai, sou doido com esse Pokémon. Então, bora chocar meu Floki. Lembrando também pessoal que hoje tem um vídeo com os espadas. Hoje não, ontem né, que hoje é segunda. Então, o vídeo tá sendo postado na terça-feira. E o vídeo lá dos espadas, eu estou participando com eles da série de Pokécube também. Passam no canal deles pra dar conferida. Porque o canal deles é perfeito pessoal. A grande inspiração de Pokécube foi através deles. E bora chocar aqui o Floki. Esperar um tempinho aí. Enquanto isso, ó. Nasceu um... Coitado Charmander. Matou o bichinho. Deixar o ovo do... Totodaya não. Floki chocando. Graças a Deus a proteção da casa continua ainda. A pessoa que eu roubo, roubou só meus itens e o fóssil... Recover que dava do meu irmão. Roubaram meus baús, roubaram meu healer, roubaram tudo. Mas enfim, vamos aí recomeçar do zero. E ele também me deu uma Mega Stone de um... Play Lee. Aqui ó. Play Elite. Ele já me ajudou bastante aí com esses recursos que ele me deu. Eu estou eternamente grato. E bora lá. Ele é muito softudo. Ele joga muito aqui no servidor do Pokécube. Então... Sei lá. Ele é bastante foda. Não vai ficar muito longe do Crook, senão acaba não chocando. Ah é, Sofia também me deu um XP Share. Ai gente, eles são muito fodinhos. São muito lindinhos. São meus Enders. Lembrando agora pessoal, que o servidor, ele teve uma atualização. O mod IP que eu reupei ele, ele vai estar aí na descrição. Vocês fazem um download. E o IP também vai estar aí na descrição atualizado para poder entrar aí no servidor. Lembrando que o servidor pode ser jogado por qualquer um, basta ter esses mods instalados. O servidor é o Kipokecube, o dono dele é o Karagra, e o Tutmose, que é o criador do mod, que eu estou ajudando ele a fazer a construção de alguns mods, e está jogando no servidor também. Então, em si, Tutmose. E minha Sofia está online também. Vamos ver. Corre aí o Kipokecube, eu quero andar mais aí para trás do Pokémon. Vou até pegar o Charmone de volta, sabe? Se não, se o Kipoke nascer, ela mata, ele mata. Não quero ficar sem o Kipokecube, não. Esse menino pessoal, que me deu o ovo do Kipokecube, ele tem um fucking Greninja. Muito lindo. Foi através do Greninja que ele me deu o ovinho de Folk. Bora, bebê. Chocá. Novidades em mods, somente as mesmas. Os fósseis são os mesmos também. Itens também. Megas adicionou nenhuma. É só isso por enquanto de novo, pessoal. Atualização, assim, está no Kipokecube Core 4.3.12. O Pokémon continua o mesmo, porque a gente está em construção dos mobs ainda. Não há de atualização grande, 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 grande. A gente teve quase nenhuma, só correção de bugs. Eu escutei um Pokémon. Já que é o Froakie? Froakie, você quer nascer? Nasce logo o Froakie. Nasce o bebê. Nasce o bebê. Ah, pessoal. O que vocês quiserem que eu trago aí para a série de Pokécube? Deixem aí nos comentários. Para mim, tipo, ter algum objetivo. Eu estou escutando um Froakie. Para mim, tem um objetivo diferente. Além de... Está nascendo. Está nascendo. Nasceu. Meu Froakie nasceu. Meu Froakie nasceu. Meu Froakie nasceu. Bora fazer a mesma coisa com o Gumi. Só que eu vou lá para minha casinha, sabe? Que eu não quero correr o risco do meu Froakie apanhar. Não, do meu Froakie do meu Gumi apanhar. Entrar aqui. E deixar meu ovinho de Gumi aqui chocando. Enquanto isso, eu vou colocar o X-P-Share no Froakie. Que eu vou upar ele. Agora, pessoal, o servidor também não está mais bugado do jeito que estava antigamente. Dá para jogar super tranquilo agora. Vou dar essa frutinha para ele. Opa. Não é isso. Não. Essa frutinha aqui no inventário. Esse frutinho já. O Gumi está dando o barulhozinho dele. Eu vou upar primeiro o meu Charmander. E assim que eu terminar de upar o Charmander, vou upar o Froakie, o Gumi. Que o Gudra é lindo demais. É um dragãozinho tão fofo. Eu tenho que arrumar mais dito também, pessoal. Tinha dito. Tinha Rejais. Aí Registil. Tinha um monte de Pokémon bom. Feito tudo. O Tuts vai tentar me ajudar para ver se eu consigo recuperar meus Pokémons perdidos. Mas... Tomara que consiga, né? Não posso ficar sem eles, não. Batalhei, batalhei para conseguir minhas Megas. Perdi tudo. É uma grande tristeza, sabe? Esses baixos já me irritam. Tanto aqui quanto o Pokémon GO. Ai, vou embora, capeta. Não é que bonitinho, meu Froakie. Ai, Froakie. Tá pequenininho. Tá até mais grandinho. Escutem um U-Bat. O U-Bat, eu tinha ele. Eu quero um U-Bat de novo. De novo. De novo. Agora tá um bonitinho. Ó, vamos esperar. Bora fazendo. Minhas redes sociais também, pessoal, vão estar na descrição. Basta um seguir lá no Instagram, no Facebook, quem quiser me conhecer pessoalmente. Pessoalmente assim, entre aspas. Pra conhecer, né? Pra conhecer, né? Saber quem é a pessoa que é EnderNash. Vocês terem uma noção sobre mim. E meus gostos, que eu gosto assim, que eu gosto assim, meu dia-a-dia. E baravinho, baravinho, baravinho. La-la-la-la-la-la-la... Demora. Vamos conversar aqui, Proke Que aí fica forte, né? Que aí vai virar um graninja forte, né? Ó, vai Vai, né? Ele balançou a cabeça, vocês viram, pessoal? Deixa eu pegar ele aqui de volta Agora é só esperar que o Gumi vai sair Vamos dormir Ainda tem que batalhar muito pra recuperar meus itens Tem que fazer meus baurzinhos de volta Minerar Pegar umas fortes que eu perdi Não era o Dacto que eu tinha Pegar um pouquinho, alfabro Essa daqui, ó, Tino, já Septa Lich Arpeda Lich Dobrou Lich Stilex City Swamperity Antinha, antinha Venossaurite Eu quero tentar fazer uma Poké Seal depois Será que bugão? Não sei Vou tentar, vamos ver Acabei de olhar e esqueci Lápis Azul Rosa, Botão e Vidra Eu pego do meu irmão depois Olha, tem uma arrumadurinha até bonitinha ali em cima Essa aqui com certeza foi feita para o Caragra. Ninguém. Todo mundo parado. Depois vai aparecer lá uma Sofia. Bora criar um nome aí pessoal para meus inscritos. Os Enders não sei se fica legal por causa que Enders já existe no Minecraft. Como o meu nick é Ender Night, então... Oh, 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 oh... Tá fazendo barulhinho. Vai lá meu filho. Gumi, para quem não sabe, eles têm uma chance de 1% de spawnar no bioma de Pântano. Então ele é bem rarinho de se encontrar. Eu consegui graças ao menininho lá, que eu esqueci o nome dele, que me ajudou pra caramba. Olha lá meu filhinho, nasce. Nossa, o vídeo é esse aqui, ó. Só vou me chocar. Tá fazendo barulho. Nasceu. Meu Kumi. Eiii. Bora sair de aqui, esse lugarzinho aqui. Ai que bom de noite aqui não spawnam muito Pokémon pessoal. Eu coloquei um rapel aqui perto aqui ó. Ai os Pokémon dessa redondeza aqui não spawnam mais tão fácil. Ainda bem que eles levaram o PC do meu irmão. Deixaram ele aqui de boa. Mas eu perdi tudo, sabe? Ele é muito sortudo que... Levaram todos os itens deles. Ó. Todos os meus itens. Menos os itens deles. São tudo aqui de boa, os diamantes. Aqui ó. Vou pegar um fóssil depois, sabe? Mas bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Era mais pra poder avisar sobre o retorno aí do servidor. Que tava offline por alguns dias. E também a série do acontecimento que teve aqui, né? Perdi meus itens. Não esqueçam de se inscrever no canal quem não é inscrito. Deixa aquele like aí pra poder ajudar. E até a próxima. Falou!